Música Olá, bem-vindo à Cidade que é Tudo de Bom. Nós do São Paulo Convention e de Vistos Biro, desejamos que o seu estado, nossa cidade, seja tudo de bom. Descubra São Paulo, acesse o site visitesaupaulo.com e aproveite o que a cidade tem de melhor para lhe oferecer. Ou aproveite também com as redes sociais do São Paulo é Tudo de Bom. Interaja com a gente. Nós do São Paulo Convention e Vistos Biro queremos lhe agradecer pela contribuição do Runtex Facultativo. É através dessa contribuição que a nossa entidade privada trabalha no desenvolvimento do skin e trabalha na capacitação para que as pessoas possam receber você cada vez melhor. Tenha uma boa semana e bons negócios. Música 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 Música